E aí galerinha, chave do canal, beleza? De um vídeo minhaca, tô trazendo aqui pra vocês aqui, rapaziada Nem pode até, tá assistindo Kid Dungeon aqui, rapaziada Harry Dungeon, aqui ó Quem a gente já assistiu esse aqui, comenta aí no vídeo, rapaziada Muito bom de assistir E falou, rapaziada